Estamos trazendo imagens do estádio municipal Miguel Valdes de Filho, neste dia 5 de maio de 2012, quando o Esporte Clube Milan está recebendo a Santo Ângelo em mais uma partida pela Divisão de Acesso, edição 2012. Pouquíssimos torcedores acompanhando esta partida, que é a despedida da equipe castilhense da Divisão de Acesso 2012, já que a equipe está sendo rebaixada. O torcedor que vibrou, que torceu muito para que a equipe se mantesse na Divisão de Acesso. Aí assiste uma triste despedida, já que é um jogo apenas para cumprir o carnê. Claro que uma colocação a mais pode se conseguir, mas não vai mudar o cenário. O que podemos dever de positivo são as torres de iluminação que já estão erguidas no estádio municipal Miguel Valdes de Filho. Esporte Clube Milan e Santo Ângelo pela Divisão de Acesso. Edição 2012 Imagens para o site detudonanet.com.br Gal-Valdes de Silvana. Opa, opa, opa. Opa, opa.